Passadeira alemão O meu brinquedinho novo Eu tô passando igual foguete Por cima dos olhos Passadeira alemão O meu brinquedinho novo Eu tô passando igual foguete Por cima dos olhos Alguns falam que eu mudei Talvez eu tenha mudado Os falsos abandonei Os de verdade Tá do lado Os falsos abandonei Os de verdade Tá do lado Um beijão lá pra coroar Ela sim sei que merece Tudo feito por amor Nenhum pingo de interesse Tudo feito por amor Nenhum pingo de interesse Uma dose de uísque Pra molhar as palavras Acende um do gold Põe pra rapaziada Uma dose de uísque Pra molhar as palavras Acende um do gold Põe pra rapaziada Quem diria Olha só Onde os moleque chegou Faz o sinal da cruz E agradece ao senhor Quem diria Olha só Onde os moleque chegou Faz o sinal da cruz E agradece ao senhor Passa a teira alemão O meu brinquedinho novo Eu tô passando igual Foguete por cima do zóio Passa a teira alemão O meu brinquedinho novo Eu tô passando igual Foguete por cima do zóio Alguns falam que eu mudei Talvez eu tenha mudado Os falsos abandonei Os de verdade tá do lado Os falsos abandonei Os de verdade tá do lado Um beijão lá pra coroar Ela sim sei que merece Tudo feito por amor Nenhum pingo de interesse Tudo feito por amor Nenhum pingo de interesse Uma dose de uísque Pra molhar as palavras Acende um do gude Põe pra rapaziada Uma dose de uísque Pra molhar as palavras Acende um do gude Põe pra rapaziada Quem diria Olha só Onde os moleque chegou Faz o sinal da cruz E agradece ao senhor Quem diria Olha só Onde os moleque chegou Faz o sinal da cruz E agradece ao senhor E agradece ao senhor